Você tem problemas com senhas? Tem dificuldade para memorizar suas combinações? Se você não tem, significa que ou a sua memória é de elefante ou você usa a mesma senha em várias contas. É o seu caso? Se for, você está cometendo o maior erro que poderia cometer quando o assunto é proteção dos seus dados. Ao reaproveitar as suas senhas em vários serviços, você corre o risco de ter todas as suas contas acessadas indevidamente caso algum cybercriminoso descubra a combinação. Você consegue imaginar a trabalheira e o prejuízo que você terá se isso acontecer? É para nos proteger desse tipo de perigo e facilitar a nossa vida que os gerenciadores de senhas existem. Mas será que eles são seguros mesmo? Eu sou o Iago e é isso que eu vou responder nesse vídeo aí. Roda a vinheta! Bora lá! O que é um gerenciador de senhas? Bom, um gerenciador de senhas é um programa projetado para gerar senhas fortes para o usuário e armazená-las em uma espécie de cofre criptografado. Isso faz com que seja bastante simples criar e guardar uma senha exclusiva para cada conta online que você possua. O gerenciador administra quantos dados de login você quiser, enquanto a única combinação que você precisa lembrar é a senha para acessar o próprio gerenciador, a senha mestra. Essa não é criptografada, tá bom? Mas vale lembrar que uma senha fácil de lembrar fica muito mais vulnerável. Mas Iago, não é mais prático salvar as senhas do navegador e pronto? Pode até ser mais prático, mas essa não é a opção mais segura. Isso porque, na maioria desses gerenciadores online, como no Google Chrome ou do Explorer, os dados de senha são criptografados pelo navegador. Mas a chave para acessar essas informações é justamente sua conta de usuário do Windows ou Linux ou até mesmo do Mac. Assim, qualquer programa que você executar, seja no computador ou no dispositivo móvel, vai ter acesso a suas senhas salvas. E se um atacante estiver por trás desses programas? Pois é, só esse alerta já merece seu like, não é mesmo? Então aperta o joinha para dar aquela força no vídeo. Mas então, não seria melhor salvar tudo num bloco de notas do meu celular? Cara, não. Segundo os especialistas de sábio e segurança, esse pode ser um erro fatal, já que o bloco de notas ou qualquer aplicativo de anotações são sempre os primeiros lugares onde os criminosos vão vasculhar quando o smartphone é roubado ou hackeado. Não tem como fugir, galera. Atualmente, um programa que gerencia as nossas senhas é a melhor solução para a memória ilimitada. E a pergunta de um milhão de dólares é... Os gerenciadores de senhas são seguros? Quem garante que suas senhas gerenciadas não serão roubadas? Bom, ninguém. E essa é a verdade. Nunca existiu uma ferramenta infalível no mundo da cibersegurança. Olha, mas a gente tem bons motivos para confiar nesses gerenciadores. O caso negativo mais recente que eu tenho aqui para contar para vocês aconteceu em 2015, onde o gerenciador LastPass, ainda no início das atividades, sofreu um cyberataque em que os atacantes acessaram os hashes de autenticação do programa. Porém, os dados dos usuários não foram violados. Eles continuaram protegidos porque o gerenciador armazena essas informações no mesmo local. Além disso, o programa salva as informações com proteção via hardware para impedir que a criptografia da senha seja quebrada pelos crackers. E se você é daqueles que não confiam em armazenamentos em nuvem, pode utilizar um gerenciador de senhas que tenha a opção de armazenar os dados apenas localmente, sem enviá-los para nenhum servidor. Um bom exemplo é o 1Password, que permite que o usuário salve o banco de dados no HD e sincronize com o dispositivo da rede local. Outra opção também é o gerenciador Keypacks, que nem possui interação nativa com a nuvem. E esses são os exemplos. Te ajuda? Bom, online ou não, os gerenciadores de senha são mais seguros do que confiar na nossa mente limitada. Utilizar o recurso genérico do navegador ou guardar tudo também com um arquivo desprotegido. Você usa gerenciadores? Já teve suas senhas roubadas? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você quiser saber mais sobre ataques cibernéticos contra as senhas, como criar uma combinação forte delas, é só clicar no link da descrição e conferir o nosso artigo sobre o assunto. E é isso aí. Já se inscreve aqui no canal e fique por dentro de todas as atualizações desses temas, tá bom? Fica com a gente. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, galera! Um grande abraço, galera!